Outra mulher Você não me encontrará Não acreditará Alguém assim como você Eu me pôtar Você está De rir Quando fiz Você está Eu quero provar pra você A voz que não acertou O valor da mulher Vem me dizer amém E eu te peço perdão Quero sentir suas mãos Seu seio de novo De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor A dor que não acertou Uma outra mulher E eu te peço perdão Uma outra mulher E eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão Eu te peço perdão